Olá, esta edição do Espaço Universitário homenageia os 393 anos de Belém. Vamos rever no arquivo TV Unama algumas reportagens que mostram as belezas da cidade, sua gente e seu cotidiano. E uma entrevista com o prefeito reeleito de Belém, do senhor Mar Costa. Na pauta, os projetos para melhorar os serviços de saúde do município, o trânsito e a segurança do cidadão, entre outros assuntos. Eu digo que Belém é um encanto em cada canto. Vamos conhecer a beleza e os encantos de Belém, a cidade das mangueiras. No verão, sombra para aqueles que passeiam por aqui. Mas no inverno, com a chuva, a paisagem se modifica e surgem as mangas, doces, mas que preocupam os motoristas. Belém é conhecida como a terra do açaí, da maniçoba, do tacacá, da maior festa religiosa, o sírio de Nazaré. E também pelos famosos túneis verdes, que em dias de sol quente amenizam o calor escaldante de quem passeia por aqui. Na época de chuvas, entre dezembro e março, as mangueiras amadurecem o famoso fruto, a manga. Por volta de 1700, os portugueses trouxeram ao Brasil as primeiras mudas de mangueiras, provindas da Ásia, especificamente da Índia. A espécie foi a que melhor se adaptou ao solo brasileiro, produzindo inúmeras espécies. Belém é um exemplo claro da boa aceitação desta árvore ao solo tropical. São 36 variedades, entre elas a manga rosa, a espada, a bacuri. Quem passa por debaixo das árvores sempre dá uma baixadinha para levar uma fruta para casa. Adoro manga, sou capaz de apanhar até na rua para comer em casa. Faço suco, gosto muito da manga. Os frutos que caem das árvores também causam transtorno aos motoristas. Alguns taxistas já tiveram o carro amassado ou o vidro quebrado, devido a essa chuva tão original quanto inusitada. Até agora, somente amassado no meu carro. Mas, num ano, já quebrei três vezes os parabéns do meu carro por por manga. Além de deixar a cidade morena mais bonita, as mangueiras servem como fonte de renda. Bora, olha manga, olha manga, olha manga. Dez manga, paga um real, bora dez. Nas feiras da cidade, os vendedores gritam para chamar a atenção das donas de casa. Quando não chove, a venda está boa, mas quando chove está ruim. Bom mesmo é comer manga com as mãos. E manga com comida, já experimentou? Mas elas podem ser saboreadas de outras maneiras. No arroz, na salada, sucos e doces. A preferência mesmo é comer com farinha de mandioca. O farinha é mais gostoso. Escasca a manga, mete dentro da farinha, mete a manga. As mangueiras seculares de Belém ainda resistem à urbanização acelerada, que fazem da capital paraense uma das melhores expressões da integração com a floresta. Também não podemos esquecer um dos mais famosos cartões postais de Belém. O ver o peso, com suas cores, ervas e artesanato, é um pouco do cenário da diversidade cultural do Pará. Um dos mais famosos cartões postais de Belém é o mercado do ver o peso. O nome surgiu quando os portugueses resolveram cobrar impostos de tudo o que entrava e saía da Amazônia. Por isso, criaram em 1688 a Casa do Aver o Peso. Com 26.500 metros quadrados, o ver o peso tem duas mil barracas e camelôs. Os barcos chegam às docas trazendo produtos do rio e de cidades próximas, para serem vendidos nas barracas da feira. Candidato a patrimônio cultural da humanidade, o ver o peso faz parte da memória viva da cidade. É impossível vir a Belém e não visitar esta, que é a maior feira ao ar livre da América Latina. Mesmo que Belém tenha características de uma cidade moderna, o complexo arquitetônico do ver o peso ainda tem marcas de um passado rico e glamuroso. A arquiteta especialista em patrimônio histórico, Rosiane Norá, explicou melhor essa classificação. O ver o peso, no entanto, está dentro do centro histórico. E o centro histórico tem tombamento municipal desde 1990. E na esfera nacional, ele também tem tombamento federal. Ou seja, essa área da cidade, ela é reconhecida nacionalmente como patrimônio histórico e também arquitetônico e cultural. O mercado cultural solar da beira, as praças do relógio e do pescador, o mercado de peixe e o da carne, todo em ferro importado da Inglaterra, fazem parte do complexo ver o peso. A feira do açaí também faz parte do complexo. Além da venda do açaí, tem bares onde os frequentadores desfrutam da tranquilidade de poder experimentar bebidas e comidas típicas, ao sabor da brisa que sopra da Baía do Guajará. Apesar de parecer um grande varejão, a mistura de cores, cheiros e objetos é muito interessante. Aqui, pode-se encontrar ervas medicinais e parabanes recomendados pelas tradicionais mandingueiras, frutas regionais de diferentes sabores, artesanatos, utilidades domésticas, carnes, peixes, temperos e até produtos industrializados, vindos de várias partes do Brasil e do mundo. O movimento não para. Para trabalhar no ver o peso, tem que ter carisma e alegria, que não faltam nas barracas da mandingueira Sheila. A gente tem o preparado para massagem, que é para artrose, dores nas pernas, dores na coluna. Tem o paticholim, que são os perfumes, paticholim, cheiro do pará, preprioca. Deixa eu ver, tem preparados, tem a flor da catingueira. Tem os perfumes atrativos, que é chega-te a mim, chorar nos meus pés, correr atrás, biscar longe, faz querer que não me quer. É, são, de tudo sai um pouco, né? Ou na barraca de frutas da dona Juliana, que as vende no peso, claro. Para mim é a maior felicidade, porque é daqui que eu ganho meu canhapão e tenho muito contato com as pessoas. Mostro que eu vendo as nossas frutas regionais, entendeu? E sinto assim, para mim, é como se eu não trabalhar o dia a dia, para mim mesmo que não estiver vivendo. Legenda Adriana Zanotto